Olá meus amigos que estão acompanhando o canal da Kombi Hot Road estou aqui pessoal fazendo um layout né eu tô fazendo aqui o papelão para ver como vai ficar do console da Kombosa eu já coloquei lá essa parte eu vou ter que fazer vou ter que fechar isso aqui ó e trazer mais para cá deixar mais ou menos encostado aqui tô pensando em diminuir aqui né e isso aqui vai ficar um pouquinho menor e trazendo um pouquinho mais para cá mais ou menos aqui para centralizar aquela parte do câmbio que vocês acompanharam na Kombi aí depois eu vou colocar lá para ver mas eu tô fazendo outra parte aqui ó a outra parte aqui aqui eu já vou fazer corretamente aqui eu vou diminuir aqui para ficar legal para casar perfeitamente lá para ver como vai ficar mesmo então acompanha o vídeo aí pessoal eu estou fazendo as barrinhas aqui ó como que sacola aqui sacola carandê daqui é um trabalho para tirar pessoal da que bonde a numeração dela e várias numeração negócio daí que ela é mais ela mais assim grossinha né aí ó depois eu coloco a essa parte aqui ó quando eu coloco essa outra parte aqui que eu fiz eu coloco em cima então é isso daí pessoal acompanha aí eu acabei de colar duas partes só coloquei os pezinhos em cima agora tem que esperar secar né pessoal ó como ficou esses tubinhos aqui tudo de papelão aí ó as caixas que eu tinha aqui e aqui ó eu diminui esse espaço aqui dos dois diminui esse espaço aqui para ver que você vai ver se o alavanca do câmbio race fica centralizado então é isso daí pessoal depois eu forro depois o próximo passo é forrar a parte de cima acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui agora aproveitar para aumentar um pouquinho aqui agora olha aí meus amigos como ficou como ficou bacana depois de pronto ó aqui os porta copo ó tá é capaz de deixar um pouquinho de espaço aqui aí ó igualzinho layout ó ainda vai aumentar um pouquinho aqui né um pouquinho a parte da frente aqui um pouquinho atrás aqui mas eu quero colocar só para ver como que centralizei bem o câmbio ainda dá para vir um pouquinho mais para o canto e diminuir aquela bolinha para acompanhar essas daqui ó colocar a bolinha no canto e diminuir ela deixar um pouquinho mais no canto dá para trazer um pouquinho mais o buraco onde vai o alavanca né que aqui vai ter aquela moldura né e a parte onde vai ver o alavanca agora vou colocar lá filmar aqui para vocês verem de frente agora vou colocar lá na combi lá para ver como ficou acompanha acompanha o vídeo aí pessoal da combi hot road aí meus amigos como ficou bacaninha bacaninha não bacanão é igualzinho projeto aqui pessoal legal que ficou né fiz os porta-copos aqui agora parece legal no claro ó aqui ó comentei com vocês ó espacinho vai dar para ver certinho alavanca quando colocar aquela alavanca e a dar uma olhadinha nos vídeos anteriores pessoal como que eu comprei alavanca racer né ela aparece com regulagem então vai ter um espaço aqui para regular ela e aqui ó e vai ter o couro aqui eu não sei qual que é o nome né pessoal que vai vir um couro vai ver a moldura aqui né os parafusinho e vai ter o couro e aqui a mesma coisa pessoal vou colocar eu vou colocar aqui o porta copo e vou colocar os parafusinho também em volta comprar aqueles polido e colocar os parafusinho também em volta vai ficar bem bacana vai ficar bem estilo race aqui tudo de alumínio né que eu manda cortar laser e aqui e forrado em couro né com as culturas tudo certinho ficar mesmo com o mesmo couro dos bancos filmar aqui de frente pra vocês verem ó ó que legal que ficou aqui ó então qualquer ideia aqui pessoal é vir reto aqui ó vir reto aqui fazer a curvinha pra cá e vem reto aqui fazer a curvinha pra cá e os furos acompanhando aqui até aqui ó eu até estava querendo colocar aqui os furos né acompanhando aqui mas vai ficar muito muito enfeitado então vai acompanhar até o finalzinho aqui vai ficar bacana o problema aqui pessoal acelerador ó tá vendo o acelerador ficou bem em cima do acelerador ainda joguei um pouquinho pra cá que o certo era ficar centralizado né o certo era ficar aqui ó aí vai ficar muito em cima joguei um pouquinho pra cá deixei com 20 centímetros aí que eu tô pensando mudar a furação aqui ó colocar um pouquinho pro lado tanto aqui também aqui dá para fazer adaptação né adaptação não sei se dá para colocar um pouquinho pro lado aqui a embreagem né jogar um pouquinho pro lado se desse jogava uns dois centímetros aqui pro lado e aqui uns cinco centímetros acelerador para atrapalhar que o pé não ficar encostando né pessoal então é isso como ficou bacana hein olha que legal que ficou qualquer ideia aqui pessoal colocar aqui o freio de mão né que vocês acompanharam os vídeos anteriores quem não acompanhou dá uma olhadinha nos vídeos anteriores né o freio de mão que eu comprei para com bosa freio de mão né ou iam colocar uma geladeirinha embaixo que vai abrir daqui pra cá ó e aqui vai ficar fixa essa parte aqui para colocar o freio de mão tô com umas ideias bacanas aqui filmar aqui novamente para vocês verem como ficou legal ó depois aqui vou ter que preencher essa parte de baixo aqui ó aqui ó tá vendo tem que ficar bem rente mesmo quando colocar encaixar perfeitamente já vou depois de terminar tudo já vou fazer a furação zinha deixar os parafusinho tudo certinho para parafusar o console depois é só colocar o console e parafusar deixar do jeito certo esse um layout aí né protótipo aí do console da combosa então é isso meus amigos acompanha o vídeo aí aí ó igualzinho da comi da comi catarina comi hot road um abraço a todos esquece e pessoal usa máscara e o álcool em gel tava está sempre comentando com você abraço a todos que com deus ó rebati aqui ó já tem uma nivelada boa aqui ó tá e passei novamente vi umas cores amarronzada mas falam que quando você passa o prime às vezes dá aquela química né na junto com a chapa que fica mal que é normal né daquela marronzada com a cor de ferrugem né mas eu fiquei meio assim né eu tirei passei de novo né esse pessoal esse pedacinho aqui aqui não aqui ficou bom ó de novo passei o o anticonosivo né lavanda e esperar aí uma horinha aí para mim para limpar bem e passar o watch prime aqui de novo aqui nessa parte aqui passando antes de passar massa então é isso daí meus amigos acompanha o vídeo aí aquele lado ficou perfeito depois eu faço deixamento mas depois eu quero fazer aqui isso aqui ó mas depois eu já faço deixamento de tudo é isso daí meus amigos olá meus amigos eu já acabei de passar massa nesse pedaço aqui nesse pedacinho aqui limpei né totalmente na parte em volta onde vai só a massa né e ficou bacana pessoal só que é assim muito judiado tava essa parte é muita ondulação mesmo mesmo com martelinho não consegui corrigir totalmente ele ficou retinho ó depois com uma massa fininha ia ficar tudo certinho né outro lado quase não foi massa né pessoal a massa bem ralinha que tava retinho do outro lado só que que acontece pessoal eu tô comendo essa massa de alumínio né trincar porque essa parte da frente ela fica muito flexível da Kombi muito flexível aí que eu vou fazer pessoal como já tirei o freio de mão a alavanca do câmbio aqui é fácil de tirar também os dois parafusinhos que segura aqui já tirei o acelerador tá facinho aqui de tirar o freio e e a alavanca da embeagem tá facinho de tirar pessoal então o que eu vou fazer vou trocar tudo isso aqui pessoal vou colocar novo ó só eu da frente aí eu já faço o remendo por fora da Kombi já coloco o remendo aqui tudo certinho que nem eu fiz com a frente da Kombi ficou bacana ficou pessoal mas eu tô com medo de imagina né tudo pintadinho e começou e começar a trincar como foi muita massa é até vergonhoso falar mas usei praticamente a lata inteira para fazer esse pedaço aqui pessoal pra nivelar ficou retinho se eu colocar assim ficou retinho ficou retinho porque gastei massa hein pessoal e eu sou muito chato pessoal sou muito chato alguns frisos tive que tampar aqui ficou praticamente tampado esse friso aqui ó só se ficou aparecendo então eu já vou tirar tudo isso daqui ó já vou tirar tudo isso daqui pretendo comprar o assoalho original dela né eu quero ver se eu consigo achar o original e colocar um assoalho novinho aqui tudo os friso tudo certinho tá bom pessoal então é isso daí meus amigos acompanha essa belíssima Kombosa aí né tem que ficar perfeito que nem essa parte aqui ó nossa ficou perfeito essa parte aqui né eu adorei ficou perfeito então assoalho da frente tem que ficar perfeito também que nem assoalho da parte de trás tá bom então um abraço a todos e fique com Deus e não esquece pessoas a máscara e o acogel vou estar sempre repetindo com vocês fui e aí